Música 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 Oieco, oieque Ialotei, lima, oro, oro, maie, ieô Ialimala, leodo, oxupate, ieô Ialotei, oxu-dei Ialotei, oxu-ia Ialotei, oxu-dei Ialotei, oxu-ia Ele é o Matadá, vem avisa que já chegou E é o Churra e a PTB que é Ita Ele é o Matadá, vem avisa que já chegou E é o Churra e a PTB que é Ita Añerichilobu, é ia osu, a InangyagPleaseachá, é o oximia, ela mi quer cisando, o ima o挑gão Aí o schon viu lá no Ilhéu Mota da Mande ele de lomcar E aí a Osu Rainha de Wesah É u врем Odou Ela aí o Rio de Santo E aí o Yang féu Aí o Saxony lá E aí o Rio de Santo Pra doer boş K kom ele voca Pc k kom Manji o lomcar E aí oonce o namor E aí o meu When Jogó Lera da beira Vale do nosso apontê Com seu apê-pê na mão e água cansa o seu axé Adapa ouro, mafé 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 Adapa ouro, mafé